Fala pessoal, eu sou Rafael Razera e nós vamos resolver uma questão de juros simples. É a questão número 31 da prova de matemática de soldado da Polícia Militar de Santa Catarina de 2011. Antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos de deixar o seu like. Compartilhe o vídeo com seus amigos e também não se esqueça de comentar aqui embaixo o que você achou da questão. Então, vamos lá! Qual o juro obtido em uma aplicação financeira de um capital de R$ 100 mil durante o período de dois meses? A taxa de juros simples de 60% ao mês. Bom, pessoal, eu quero saber qual o juro obtido. É o que eu quero saber. Bom, pessoal, essa questão trata-se de uma questão de juros simples, onde para resolver você precisa saber a fórmula do juros simples. E qual é, pessoal, a fórmula do juros simples? A fórmula do juros simples é o juro que é igual ao capital vezes a taxa, vezes o tempo. Então, o juros vai ser igual ao capital vezes a taxa, a taxa pessoal, representada pelo I, vezes o tempo. Então, o juros é o que eu quero saber, o juro obtido, que é igual ao capital, que está dizendo no enunciado é uma aplicação financeira de um capital de R$ 100 mil. Então, é igual a R$ 100 mil, vezes a taxa, está dizendo que é a taxa de juros simples de 60% ao mês. Então, nós vamos colocar aqui, pessoal, 60% vezes o tempo, que está dizendo que é durante o período de dois meses. Então, vezes 2. O juros é igual a 100 mil vezes 60 sobre 100 vezes 2. Aqui, pessoal, nós cortamos dois zeros, corto um, dois zeros. Ficou 10 mil vezes 6 vezes 2. Então, vamos colocar aqui, 10 mil vezes 6 vezes 2, 12. E os juros é igual. 10 mil vezes 12. Aqui, pessoal, para facilitar, eu posso fazer 1 vezes 12, que é 12. E eu coloco 1, 2, 3, 4 zeros. 1, 2, 3, 4 zeros. 120 mil. Pessoal, em um concurso público, sempre que puder ganhar tempo, é importante fazer assim. É uma maneira mais simples de fazer. Então, pessoal, qual o juro obtido em uma aplicação financeira de um capital de R$ 100 mil durante o período de dois meses, a taxa de juros simples de 60% ao mês, o juro obtido é de R$ 120 mil. Vamos aqui analisar as alternativas. Alternativa A, 110 mil? Não. Alternativa B, 140 mil? Não. Alternativa C, 60 mil? Também não. Alternativa D, 120 mil? 120 mil. Alternativa correta é a alternativa D. Pessoal, essa questão trata-se de uma questão de juros simples. Estudos. Estudos a alguns, realmente, podem ser concernedas para receber. empathicas. E aí, por sabor. fe... Atdownições, Obrigado.